Agora vamos com mais informação? Olha, a maternidade pública de Aracaju, localizada no bairro 17 de Março, já está em atendimento. Sabemos o quanto que é importante termos mais esse suporte, já que presenciamos, acompanhamos o sofrimento de diversas mulheres que por muitas das vezes têm a sua saúde prejudicada, o nascimento dos bebês comprometidos por conta da falta de estrutura, a falta de atendimento que até então existia. E a unidade hospitalar, essa nova unidade hospitalar, realizou os primeiros atendimentos às gestantes nessa segunda-feira. No primeiro dia de funcionamento da maternidade Lourdes Nogueira, no bairro 17 de Março, era grande a expectativa para o nascimento do primeiro bebê. Luana foi a primeira gestante a ser atendida na unidade. A avaliação foi excelente, ele me examinou, viu meus exames tudo direitinho. E aí nós conversamos e vimos que o meu parto pode se estender até a próxima terça-feira, às 41 semanas. Agora é esperar a hora do seu bebê mesmo. Isso mesmo, só aguardar. Estamos na expectativa não apenas para o primeiro bebê, mas também para poder colocar em prática tudo aquilo que a gente idealizou para essa maternidade. E a gente espera que, com o início do nosso atendimento, possa também contribuir para desafogar as outras maternidades da rede e ter um impacto positivo na qualidade do atendimento materno-infantil no estado. Por volta das 9h20 da manhã, a manicure Tainara Priscila chegou à unidade sentindo contrações. Primeiro filho? Segundo. A gestante estava acompanhada da mãe, que destaca a importância da maternidade para a população. E atenda bem as grávidas, que foi ótima essa maternidade aqui no 17 de março, estava precisando disso mesmo. Dona Tássia já estava comemorando que poderia ser a avó do primeiro bebê a nascer na maternidade. Mas ainda não era a hora. E após ser examinada, a jovem foi liberada. Com capacidade para realizar 500 partos por mês, a maternidade Lourdes Nogueira é a primeira unidade materno-infantil pública municipal de Aracaju. A unidade funciona na modalidade porta aberta, com atendimento de baixa e média complexidade. Caso chegue uma gestante de alto risco, que a gente perceba que não se enquadra no nosso perfil, a gente atende, acolhe, faz o primeiro atendimento, estabiliza se for necessário e ela vai ser regulada para a maternidade de alto risco. Então a gente é porta aberta, a gente recebe todo e qualquer gestante. Mas é importante ter essa diferenciação do alto risco e do baixo risco. A unidade tem como objetivo o atendimento acolhedor e humanizado. Para isso, conta com 50 leitos obstétricos, 10 leitos de unidade de terapia intensiva neonatal, 15 leitos de unidades de cuidados intensivos neonatais convencional e canguru, e 8 leitos pré-parto, parto e pós-parto imediato, sendo 3 deles com banheira. Ela é uma maternidade com uma lógica de parto humanizado, com uma lógica de incentivo ao parto natural, onde quem vai dizer como quer ter seu filho é a mulher, com quem ela quer ter seu filho. Então nós temos aqui, são quartos chamados de pré-parto, parto e pós-parto, quartos PPPs, que proporcionam isso. É um quarto individualizado, mas onde essa mãe vai ficar com quem ela quer ficar, seja o pai, seja a mãe, seja a irmã, quem traz segurança para ela, o acompanhante que traz segurança para ela. Além disso, ela tem também alguns acessórios que vão ajudá-la nesse parto. E ela vai poder escolher a melhor forma dela ter esse filho, a forma que lhe traz mais conforto, a forma que lhe diminui mais as dores, enfim. A secretária também fala sobre a ação do Ministério Público que pediu a anulação do processo seletivo, e explica que não há irregularidades. A unidade é administrada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, que tem autonomia para a seleção e contratação de pessoal. Esse processo foi indeferido pela justiça, não há nenhum tipo de irregularidade no processo seletivo, até porque a organização social tem total autonomia para a contratação de pessoal. Ela não precisa, como ente público, fazer processo seletivo. E olha, a Rebeca é a primeira criança a nascer na maternidade Lourdes Nogueira. A nossa equipe ficou durante toda a manhã desta segunda-feira aguardando o nascimento, mas foi só no turno da tarde que a unidade registrou a chegada da bebê. Olha aí na tela do Balanço Geral. A Rebeca nasceu às 4 horas e um minutinho, pesando 3 quilos e 354 gramas e com 48 centímetros. A gestante, Gisandra Andrade Ferreira, mora lá no município de Nossa Senhora do Socorro e passou por um parto cesariano. Mãe e filha passam bem. Desejo, então, muita saúde para essa bebezinha estreando o primeiro parto na nova maternidade. Olha só que linda, que fofura. Um momento mágico e inesquecível na vida de qualquer mãe.